No final da tarde dessa quinta-feira dia 8, a Polícia Militar juntamente com a Polícia Civil realizou aqui na Delegacia Regional de Bacabal uma reunião com os proprietários de Paredão e também de Carretinhas aqui do município de Bacabal, onde teve como objetivo a questão dos horários, locais e regulamentação dos Paredões e Carretinhas aqui no nosso município. E a nossa equipe da TV Difusora conversou aí com o representante dessa turma dos Paredões aqui na cidade de Bacabal e também com o capitão Ferreira da Polícia Militar que falou a respeito dessa reunião realizada aqui na Delegacia. Acompanhe. Muito produtivo, até mesmo porque nós estávamos assim em um clima truculento, né? Bacabal hoje ele está em um... não só Bacabal, mas todas as cidades do Brasil passam agora pela questão da campanha política, né? E esse foi o grande momento, né? O que foi destacado aqui? A questão da campanha política para que nós, donos de Paredões, ficamos ligados e funcionando em via pública somente até o final daquele evento. Terminou o evento, o cara está emocionado porque o candidato dele fez aí um arrastão muito bonito e tal e ele quer ir para outros lugares tocando aquela música. Não pode. Só até o fechamento daquele evento ali acabou, né? Outra coisa que eu achei muito interessante é que eu já fiz muitos eventos em Bacabal e a gente consegue destacar, catalogar o nome das bandas nessa licença que a gente tira aqui na Delegacia. E agora nós conseguimos, né? Com essa conversa, colocar também o nome dos Paredões que vão participar de determinado evento. O que antes não tinha, né? Então fica regularizado, ainda melhor para os proprietários de Paredões. Regularizado com um ponto e uma exclamação muito grande. Que haja um bom senso entre as partes. Porque existem pessoas que elas querem ser acima da lei, elas querem afrouxar, elas querem fazer da forma em que elas acham que é o certo, né? E a gente está aqui para colaborar. Pelo menos as pessoas que hoje participaram dessa reunião são pessoas que têm um bom senso e vão trabalhar lado a lado com o Judiciário. Nós recebemos o convite, enquanto Polícia Militar, para participar dessa reunião. Reunião essa muito proveitosa, em que nós esclarecemos muitas dúvidas, foram relembradas algumas matérias legais para os organizadores de eventos, para os donos de Paredão. E foi uma reunião muito proveitosa, né? Foram tratados aqui alguns pontos para que essa perturbação do sossego diminua no município de Bacabal. Essa perturbação do sossego, do trabalho alheio, previsto na lei de contravenções penais, assim como na lei dos crimes ambientais e na legislação de trânsito. Então a gente acredita que daqui para frente essa questão aí da perturbação, do incômodo à vizinhança deverá diminuir. Foi, repito, muito proveitosa. Aqueles que não estiveram presentes aqui terão essas informações difundidas pelos que estavam presentes, através dos grupos, das reuniões que eles farão. Então daqui para frente, com certeza, essa questão da perturbação deve diminuir. Às vezes, a pessoa que está tocando ali no evento, na festa, com a sua carretinha, com o seu Paredão, ela imagina que por ter uma licença expedida aqui pela Delegacia Regional de Polícia Civil, ele pode colocar o som na intensidade que bem entender. Não funciona assim. Ele tendo uma licença, ele pode realizar a festa dele desde que obedecendo aos regramentos, às leis. Então se eu tenho uma licença e eu estou fazendo uma festa com o Paredão e alguém se sente incomodado e essa pessoa denuncia, eu tenho por obrigação diminuir o volume ou mesmo parar com aquela festa, se estiver incomodando alguém. Então, na maioria das vezes, isso pode ser resolvido por uma questão de bom senso. O vizinho ali que denuncia uma festa, que está fazendo muito barulho, ele apenas quer o seu descanso, ele apenas quer continuar o seu trabalho. Então, se aquele som é diminuído a intensidade, se ele é desligado, o problema foi resolvido. Então, na maioria das vezes, é uma questão de bom senso. O consenso é esse que falta para alguns donos de Paredão, mas eu acredito que depois dessa reunião, muita coisa tende a melhorar. Inclusive, capitão, tem proprietário de Paredões que a polícia é acionada para o local e pede para baixar a primeira vez, ele baixa. E depois, tem uns que aumentam, mas tem outros que respeitam as regras. Muito frequente isso, né? Foi um ponto tocado aqui, muito debatido. Por vezes, a polícia militar comparece ao local, solicita que seja diminuída a intensidade ou mesmo que seja desligado. O proprietário do Paredão, do carro, o dono da festa, diminui no momento que a polícia militar está presente. Assim que se ausenta do local, a PM, ele volta a aumentar o volume e aí, no retorno da polícia militar, não tem mais o que ser feito. Aquele som será apreendido, será lavrado o TCO pela perturbação do sossego. E ele terá que ficar sem o seu bem aí por um bom tempo, até que seja restituído pela justiça.